Larraê 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 Tava escutando fela na boca da minha janela Sucur de seriguela arrasando não vai ficar Moleque da piqueira que tava no corre corre Manda escuta reggae bob e piqueira não vai voltar Larraê 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 Menino, você não pode voltar Porque a piqueira não é seu lugar Quem vai lucrar com essa pá de faria É gente da alta na papelaria Relação premiada é jogo de poder E se vou pra rua tentam me deter Montinho tá longe, eu vim vai sofrer Criar de favela é melhor não mexer Larraê 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 Menino, você não pode voltar Porque a piqueira não é seu lugar Quem vai lucrar com essa pá de faria É gente da alta na papelária Delação premiada é jogo de poder E se for pra rua, tentam me deter Mozinho tá longe, eu vivo a sofrer Me aposentar só depois de morrer Olá, olára, 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 olára